A Secretaria de Trânsito, Transporte e Ordem Pública de Lauro de Freitas tem montado postos de atendimento em locais estratégicos da cidade para emitir credenciais de prioridade de estacionamento para idosos e portadores de deficiência. Segundo informações da CETOP, o serviço estaria disponível no hiper bom preço entre os dias 10 e 14 de julho. Porém, o espectador da LFTV foi até o local, mas não encontrou o posto de atendimento. A LFTV procurou a Secretaria que esclareceu a questão. Tivemos a informação que no dia da implantação do nosso estande por problemas técnicos elétricos lá no hiper bom preço nós não poderíamos estar lá naquela semana. Nós vamos dobrar o efetivo para atender as pessoas que porventura foram ao local e não puderam com êxito cumprir a missão de fazer suas carteirinhas de credenciamento. que a intenção é atender a sociedade confortavelmente. A PAS informou que um posto de atendimento será montado aqui no supermercado de Barbosa de 17 a 21 para emitir as credenciais de prioridade para idosos e deficientes. Para a emissão do documento é necessária identidade e comprovante de residência e para os portadores de necessidades especiais também um laudo médico. O documento sai na hora e é entregue para a pessoa. O documento sai na hora e é entregue para a pessoa. O documento sai na hora e é entregue para a pessoa. O documento sai na hora e é entregue para a pessoa. O documento sai na hora e é entregue para a pessoa. O documento sai na hora e é entregue para a pessoa. O documento sai na hora e é entregue para a pessoa. O documento sai na hora e é entregue para a pessoa.